Música Amém. E essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão, eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei, pra um novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens Sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão. E para sempre não farão, eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei, meu novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. E muito em breve eu subirei, pra um novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei, verei sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei, meu novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, eu creio sim que Ele virá. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a mim. туда, Senhor. Não Star Heart Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ver Tua voz a mim falar Não tenho nada a Te oferecer Somente o coração impuro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Amém Amém O hino do Inário, bem conhecido O nome dele é Meu Nome na oração Quantos aqui já não ouviram esse hino? Ele fala sobre as mães e fala sobre a oração que as mães falam, né? Quantas vezes nós não ouvimos o meu nome na oração. Uma vez a minha mãe, eu lembro que uma vez a gente joelhou pra orar na cama, e minha mãe orava tão longo, tão longo, que uma vez eu dormi. E ela terminou a oração, ela teve que me acordar. E eu dormi ajoelhada. Então, quantas vezes, né, aqui nós não ouvimos nossa mãe orando por nós. Nós vamos cantar todos juntos. Enquanto nós cantamos, tem muitos aqui que as mães não estão presentes, né? Então, cante pensando na sua mãezinha. E a Mirela? Mirela, vem me ajudar? Quando em Deus tinha a vida em flor, na mocidade vão. Nos dias sem cuidar o dor, de vida a folgação. Eu vi o sol me anoitecer, de joelhos minha mão. E num suspiro, ouvi-lhe então, meu nome na oração. Meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi nos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Não dei, não, nenhum valor a prece de mamãe. Mas como vê o meu coração, senti seu grande amor. E quando a vida se tornou, repleta de amor cor. Quem não eu quis ouvir então, meu nome na oração. Meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi nos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Eu prossegui sem atender, até na voz de Deus. Que me queria converter, levar-me ao seio Céu. Mas quando o meu pecado eu vi, perdido me senti. Então lembrei com emoção, meu nome na oração. Meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi nos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Aquele aflito coração, na terra muito jaz. Mas traz-me ainda sempre paz, lembrar a oração. E lá no céu, mamãe, ouvi meu nome na oração. Sua compaixão, ouvi na oração. Meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi nos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Amém. Amém.